E aí Onde está mãe? Você que está em frente Eu? Aqui é onde você? Eu vou ficar em parte de onde? Hoje é domingo, pode né? Papai vai rápido O que vai rápido? O que menina? Vai o que Paulo? Vai rápido Vai rápido Vai rápido Não dá, menos, não dá, menos É, não está baixo o volume Assim ó Vai rápido Olha Olha Tante gente, olha Olha Vixe Maria Você é doido Não acredito não Fica aí com eles Eu torcendo que não ia ter nada por aqui Olha só Você gosta de De gente, né Tipo Olha O que que ela falou? O que que ela falou? Não, é que ela quer toda a gente Raiz Aqui também tinha uma forma só E aí está lotado, hein Olha lá Vai estar mais cheia Vai estar mais cheia Olha 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 O que? O que? Vamos 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 Menos Calma aí Menos Desculpa 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 Vocês não conseguem ficar quietos vocês dois? Amara Por que vocês tiraram o cinto? Vai Paulo Vamos cinto os dois Ci Dois Já 자�rei Toizar Cê é que faz quella Não faz Tudo certo? vidal O capítulo É Não Não, pausa A polícia ali, sinta lá. Imagina por que o cara está aí. Fica sentado lá. A polícia! Fica aqui embaixo, fica aqui embaixo, Paulo. Fica aí. É, tá vendo? Fica sem sinta, agora o pai vai levar a multa. O Paulo está aqui embaixo escondido. Tem um monte de loja aberta. Vem, Paulo, vem! Ele está apagando? Vem! Nossa, tem um monte de loja aberta aí. Já, 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 já. Vamos ver. Vamos ver, tem que dar uma volta? Ah, eu quero. Não, eu tô na casa. Como é só? Como é mesmo aquele mech lá perto de casa mesmo? Vou demorar tempo. O que é isso aí? O que é isso? Você tá mais da vista? Ahn? Vem lá, você já colocou assim. Olha aí, meu Deus. Eu fui lá para trás, não vamos lá dentro de um pouco atrás aí no cabe. No cabe passou. Você é cantor, é? É que me apontou Maria Pum Pum E o papai Você é cagão Respeite menino, rapaz Ele não é o papai pig É o papai pig Papai pig Tá bom Peppa Cadê o George? Papai pig Cadê o Paulinho George? Esse é o papai pig Tá bom Peppa, tá bom Fica quieta minha filha, Peppa Cadê o Paulinho George? Como é o nome da mamãe pig? Não tem nome? Ela não tem nome? Tem, Denise Piga, piga